É estúpido não cobrar dividendos, porque se você é um dono de empresa e você tem um imposto dentro da empresa só e nenhum imposto fora, o seu estímulo é a deixar o dinheiro na empresa ou tirar o dinheiro? É tirar o dinheiro. Agora, se você tem essa carga tributária dividida entre os dois, você fala assim, enquanto o meu dinheiro estiver na empresa, eu não pago esse imposto, vou mantê-lo na empresa. E quando você mantém na empresa, você está investindo em produtividade. Somando os dois, o que se paga dentro e fora da empresa, no Brasil a gente paga menos de 30%, porque a gente tem a figura do juros sobre capital próprio também, que é mais uma moleza que o empresário tem no país. E a gente quer ser igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, somando os dois, o empresário paga 57%. A gente quer ser igual à França. Na França, somando os dois, o empresário paga 64%. A gente quer ser igual à Austrália. Na Austrália, somando os dois, o australiano paga 49%. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que o 1% mais rico, do dinheiro que ele ganha, ele poupa quase tudo e gasta pouquíssimo. E o 90% mais pobre, ele consome tudo aquilo que ele ganha. Ele não sobra dinheiro para poupar. O dinheiro que o rico gasta, ele paga o imposto sobre bens e serviços, mas é tão pouco perto do total, que proporcionalmente, ele paga um imposto muito pequeno perto do total. Já tudo aquilo que ele poupa, ele poupa e recebe o quê? Juros do governo. E esses juros que ele recebe, é pago com o quê? Vamos seguir o dinheiro até o final, como diria o jornalista do escândalo Watergate, follow the money, vamos seguir o dinheiro. Esses juros que ele ganha na parcela que ele poupa, é pago pelos impostos que ele mesmo paga e que o pobre paga. Os ricos fazem suas fortunas com juros pagos pelo governo, que são financiados pelos impostos pagos pela população. Aqui, a nossa maior especialista nisso, Maria Lúcia Fatorelli, que não me deixa de falar besteira. E aí, eu sempre falo, porque o rico no Brasil tem mania de falar o seguinte, olha, eu até pagaria mais imposto, se tivesse, pelo menos no país, educação de qualidade, saúde de qualidade, boas estradas. Aí eu falo assim, meu amigo, o dinheiro que você tem foi um dinheiro acumulado em cima dessa estrutura aqui de juros. E você tem dinheiro hoje para comprar um bom carro, para ter um bom plano de saúde, para botar seus filhos numa escola particular boa. Então, o seu imposto volta como educação, volta como saúde, volta como transporte. O imposto que não volta é o imposto do pobre. Esse imposto não volta. E com isso, a gente tem uma máquina de desigualdade. Dos pobres para os ricos. Só existe um país que cresceu muito mais que o Chile ao longo dos últimos dez anos da América Latina. O senhor sabe qual foi? Foi a Bolívia. Você sabe o que a Bolívia fez em 2010? Ela aprovou uma lei reestatizando a previdência social que tinha sido privatizada. Fazendo a idade mínima cair de 65 anos para 58 anos. Fazendo com que as mulheres tivessem o direito de se aposentar um ano a menos para cada filho que tivessem limitado a três filhos. Fazendo com que os operários das minas pudessem diminuir a idade mínima de aposentadoria em um ano para cada dois anos trabalhados. E sabe o que aconteceu com a Bolívia durante esse... Pense, nos últimos dez anos o Chile cresceu 34% do seu PIB, a Bolívia cresceu 62% do seu PIB e foi o país que mais cresceu na América Latina. Distribuindo riqueza. E aí, outros pontos importantes. A previdência social, a assistência social jogam recursos na base da pirâmide, que voltam como impostos. O estímulo à informalidade cresce à medida que diminui a expectativa em relação aos benefícios. E já existe uma transferência de um trilhão de reais para os bancos, para os aposentados, chamado crédito consignado. Nos próximos dez anos, um trilhão de reais sairão dos aposentados para os bancos. Essa reforma, ela propõe que mais um trilhão saia. Eu tenho esse país, senadores. A solução desse país, Frei Davi, ela é muito simples. Ela envolve, dá riqueza para que as pessoas tenham um mínimo para também produzir riqueza. Ela envolve quebrar a relação de dependência que o pobre tem. De só poder gerar riqueza quando alguém o permite. Porque o dinheiro que ele pega emprestado custa 400, 300% ao ano. E é impossível gerar mais riqueza do que isso para você poder pegar esse dinheiro com o propósito de gerar riqueza. A solução é muito simples. A gente tem 175 milhões de hectares improdutivos no Brasil. E a gente reclama do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que tem um milhão de pessoas assentadas e produzem agricultura familiar e não são donos de um metro quadrado de terra, porque são terras da União. A única riqueza que eles podem ter é aquela que eles produzem. E é a riqueza que nos alimenta. Eles se transformam nos nossos inimigos. Os senhores se transformam nos nossos inimigos. E quem são nossos amigos? Os banqueiros que concentraram a renda ao longo de todo esse tempo e que hoje recebem o direito de estar ocupando as principais cadeiras do poder público? As do Executivo de propor as medidas e depois executar as medidas? A solução é simples, mas é difícil. E aí eu trago, já que tem se falado tanto em Deus, em homenagem ao Frei Davi, uma passagem do Novo Testamento de Mateus, onde no capítulo 6 Jesus diz o seguinte, Frei Davi, É impossível servir a dois senhores. Porque se você servir a dois senhores, você amará um e odiará o outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem, e quando eu digo vocês, é a Bíblia que diz, servir a Deus e ao dinheiro. E eu acredito, senador,